Eu tô muito feliz de estar com ela porque a Anitta é minha amiga, é minha parceira e a gente vai arrasar muito hoje. Tô muito feliz mesmo, acho que... Tá nervosa? Não, não é nem nervosismo, é mais uma... No útero, aquela coisa no útero. Não, porque eu não tenho, mas...